Fala galera, eu estou aqui no canal nesse vídeo e hoje vou jogar esse jogo Final Fantasy 2 do Brado, ó, tá do português, não inglês, aí não é americana, é do Brasil Ó, tem um link aqui, e a noite 6 vai ter cara de telefone falando, ó, ouve você ouvir Eu vou falar quietinho o que ele vai falar A noite 6, agora estou carregando, começou Alô, alô, o que diabos você está fazendo aí, ninguém falou nada, o restaurante está fechado, pelo menos por algum tempo Alguém usou uma das fantasias, nós tínhamos uma reserva lá nos fundos, uma amarela, alguém mexeu nela Agora estão todos estranhos, bem, é, apenas termina o teu turno, que é mais seguro que tentar sair no meio da noite Tem mais um evento programado para amanhã, um aniversário, e depois você vai estar no turno do dia Vai usar o uniforme, vai ficar perto dos animatrônicos, e só certifique-se que eles não vão machucar ninguém, ok? Por hora, termina essa noite, e provavelmente quando tudo acabar eu vou para o teu lugar de noite Tá bom? Boa noite, boa sorte Falei que tá português? Ou que você tá me tirando? Né? Eu tô muito bom O Foxy Colocar a caixinha de música Usa a máscara bem na hora Ó, o Foxy O Amigo Ou não Ó, o Bonnie Cara sem cara, ele não dá comer, ele não tem braço, nem a cara Tô com uma hora amanhã, já tá madrugada Ixi Viu? Morri Eu morri bem na hora, que susto que eu morri Eu queria tirar uma máscara e colocar a caixinha de música E aqui tem uma puppet É uma menina, não um menino com o que? O puppet O puppet Ó, Scott Capiton É, o nome do foi no ano passado Você cria bem de assustador Mas, eu tô com o susto Não medo Eu sustei, como prova em meu coração Continua Mas é no dia 6, de novo Eu não vou te atorar não, ó. Agora eu quero ouvir de novo. E eu não tô suando. Eu tô de verdade. Eu não coloquei o YouTube nem a... Você ouve de verdade. Eu gostava dessa música. O pouquinho de música. Toma, foca-se. Queima no seu olho. Ele foi embora. Dois horas amanhã. Ele chegou. E que piscar, né? E que o Foxy não fujam. Não adianta colocar mais. Que o Foxy sabe minha cara. Como nós... Chegou bem na hora. Tirei uma padeirinha. Tocou a noite um. Uma hora amanhã. Não a noite um. Confundi. Amigo. Oi. Espera aí. Sai Tica. Sai Tica. Olha o urso Fred aqui, ó. Uma escraça do urso Fred. Como que ele pareceu aí? Oi. Dois horas amanhã. Tira. Tira. Vai aparecer. Com a máscara e o Foxy vai aparecer morrer. Não. Amigo. Eu tenho um padeirinha. Dois horas amanhã. Finalmente vai acabar. E não dá clicar na crise. Tirando. Morrer. Eu queria morrer mesmo. Eu tinha a máscara. Catinha de música vai acabar. E vai me matar. Saber que vai me matar. A puppet. Sem problemas. É só isso que eu vou acabar. Mas. Eu queria ganhar no de seis. Enquanto que vai chegar. Então. Cara. Se inscreveu no canal. E dê sininho. E deixe o like. E tem um link. O link é na descrição. Tchau.